Fala pessoal, tudo bem? Análise do simulado do TJ no dia 30 do 4, tá? Desculpe que nós atrasamos um pouco. Essa questão do MP teve uma zoeira aí de prova de oficial de promotoria, me perdoe. Vamos lá. Professor, eu fiz aquele primeiro simulado, aquele solidário, vocês já arrecadaram uma grana, duas toneladas de alimento? Tava até mais chato que esse, tava. Esse aqui tava mais próximo da prova? Vale? Tava. O senhor tá feliz? Muito. Por quê? Porque esse simulado se pareceu mais com a prova, as pessoas foram atrás do que erraram, houve puxão de orelha que deu certo, e por favor, lá você disputava com um monte de gente que não tava ainda tão forte. Aqui não. Aqui é gente forte. Quem fez simulado agora no dia 30. Quem vai fazer o próximo, tá? Bom, qual foi a média? 6,4. Professor, quantos fizeram? No dia, aproximadamente, acho que 270, sei lá. Depois fizeram mais. Quem faz no dia tem essa análise geral e análise individual. Só que que é análise individual? É essa aqui, ó. Vocês vão receber por e-mail. Essa análise aqui, ó. Essa análise individual, o nome já diz, né? Individual. Fala da tua nota. Isso aqui é a análise da primeira colocada. Ou do primeiro. Não sei se é homem, se é mulher. Tá aqui, ó. Tá? Coloca... Olha as questões que a pessoa errou. Tá lá, exatamente. É incrível, hein? Incrível mesmo. Tá? A pessoa errou, hein? Atualidades. Informática e dúzia de auxílio lógico. Olha lá. Bom, tá aqui o mané. Tem até o mapa de calor. Agora, isso aqui é muito legal. Mostra. Tá vendo os vermelhinhos? São as questões que a pessoa errou. Você também vai ver isso no seu, né? Na sua individual. Você, pô, onde ela tá? Qual foi a questão? Quantos porcento as pessoas... Ou seja, ela errou uma de atualidade? Mas foi uma que muita gente errou? Não. Tudo aí. O mapa de calor, tudo. Essa é a análise individual. E essa que eu tô fazendo é geral. Nota de corte, 8. Maior nota, 9.5. Média, 8.4. Tá feliz, Alê? Tô. Tô feliz. Se eu pegar essa nota de corte 8, num concurso normal, seria mais ou menos isso. Quem tem 8, fica lá embaixo. Óbvio, quem tá no corte é na rabeira. Quem tem já 8.5, 8.3, 8.2. Fica lá entre 600 e pouco e 1000. Tá vendo como um ponto muda muito, né? Mas vamos lá. Essa aqui, eu vou até aumentar aqui pra vocês olharem. Quantas questões tem de língua portuguesa? Tem 24. Olha a média dos caras. Vê se eu não tô feliz. 21. Gente, olha a média de processo de direito penal. 89. Processo penal, 82. Já se viu, né? Caiu um pouco. Constitucional administrativo, 95. 96. Olha isso, gente. Pô. Claramente, a gente teve melhora. É pra comemorar. É. E olha que essa análise que interessante, ó. Eu analiso, por exemplo, imagina. Qual foi aqui as questões mais difíceis, depois a média, depois média pra baixo e as fáceis, né? Olha quem que tá aqui, ó. No canto, ó. Olha quem que tá aqui nas questões mais fáceis. Quem deveria tá? Portuga. Como é que pode Portuga tá lá nas mais difíceis? Isso é uma prova. As mais fáceis vão ser as de Portuga. As mais fáceis vão ser as de Constitucional. Claro que é. E aqui... Então, professor, posso dizer uma coisa? Tá. Então, se eu errei essa questão aqui, ó. Por exemplo, a questão 67. Poxa, foi uma das questões mais chatas de atualidades. Aumenta lá. Aqui, ó. Tá vendo? Informática, de processo civil, uma de normas. Isso que você tem de analisar como você foi e o todo. Professor, o ranking não tem norma? Não. Eu não falei, ó. O primeiro colocado é o ID 57524. O segundo colocado, 73. A Lê? A Lê? Cada nota é um. É. Ó, só pra você ter uma ideia, ó. Eu tenho, acima de 80, 55 pessoas, gente. Ó. Acima de 90... Olha o NEAF. Eu tenho seis pessoas. E detalhe, o NEAF, essa prova, é mais difícil do que a normal. Professor, você tá dizendo que pode ter algum aluno seu que, de novo, o gabarite aprova? Igual a Luana? Pode. Não sabe quem é a Luana? A que gabaritou a prova de 2021. Eu preciso, de novo, que alguém gabarite, hein? A Lê, eu quero passar. Olha que legal, gente. Tô muito feliz com o resultado. Muito, muito. Jura, a Lê? Tô. A Lê, eu não tô assim tão feliz igual você. Não é todo mundo... Gente, você que vai receber também a análise individual, analise isso aqui, gente. Por favor, ó. Ó. Por exemplo. A questão 27 foi anulada. Nós mesmos anulamos o NEAF. Por quê? Porque ela tá mal feita. Ah, é? É. Mas vamos pegar aqui uma outra, que é a questão 25. Ó. Você vai pegar a questão 25? Qual é a resposta? Ó. É letra D. Mas peraí. Por que que tanta gente foi ser? Você tem de ir atrás. Entendeu? Agora, você repara que tem questão que é baba. 88%. Tá vendo ali, ó? Tem questão que você vê que o índice de acerto já é alto. Né? Então, o que que é legal? Você analisa a questão e como foram no geral. Então, meu, é um simulado, né? O simulado do NEAF é riquíssimo. Se eu não me engano, o próximo simulado, galerinha... Deixa eu ver pra não falar besteira. O próximo simulado é dia 28 do 5. Professor, para de ser bobo. 28 do 5 é a prova. É um simulado. E depois, 18 do 6. E aí, depois, vem a outra prova da Grande São Paulo. Grande beijo pra vocês. Dia 20 de maio. Todo mundo junto. Dia D. Se você puder presencial, vem pra mim dar um abraço, tá? Se não, faz de casa. Dia D, 2021. E quem tá fazendo reta final, deixa um comentário aí. Eu quero saber se tá legal o curso. Deixa um comentário aí. Deixa o curtida, se você curtiu, se você gostou. Tá bom? Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.